Música Fala rapaziada, beleza mano? Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, do vídeo hoje que eu vou trazer mais um vídeo Gameplay dessa vez que eu tô trazendo na vídeo, galera, eu vou trazer aqui a Gameplay da pistola Eita, travou mano, travou Mano, tô trazendo aí a pistola da Desert Eagle Silencer, mano Esse desertinho que chegou aí, chegou ultimamente, eita mano, chegou ultimamente aí no CF E véi, é isso aí, vamos jogar aqui, eu entrei aqui no modinho HS, tá ligado? E vamos ver o que a galera consegue fazer, deixa eu logo parar de desligar o F2 que a galera tá flodando Mas mano, eu não trazia arma secundária pro canal, tá ligado? E véi, quando saiu essa Eagle aí, véi, caraca mano, eu vou trazer um vídeo, vou trazer um vídeo E mano, eu vou trazer, vou passar a trazer, mano, eu tô enrolando tudo Vou passar a trazer gameplays aí de armas secundárias pro canal, mano Como aí, já vou começando agora com a nova Desert Eagle, que é Eagle Silencer E aí, mano, é isso aí, vamos jogar, eu já comecei enrolando tudo, não sei se vocês entenderam Tô aqui na conta do pânico, mano E véi, no serverzinho nordestino, tá maria bonita, véi, tá maria bonita jogando aqui com o ping baixo Piguezinho 26, mano Irmão, o ping 26, até pro cara trocar a arma fica mais rápido, mano Sério não, é bom demais, véi Ó o cara, ui, não sai, não, 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 não mata não Nem viu, é cegão Toma, é cegão, mano, nem viu Calma, mano, olha Ah, nem que clô, eita, nem que clô Eu ia falar, nem que clô E véi, eu não sei se eu agradeci já o pânico, mano Me prestou a conta, mas eu já agradeci, mano, com certeza Mano, o moleque tem arma demais, sério mesmo, véi Eu vou gravar umas gameplayzinhas legais na conta desse cara aqui, véi Toma, toma na cabeça pra tu nunca mais esquecer Ó, toma também Me tira que agora pegou, pegou, agora pegou sim Toma, pegou também, toma Piguezinho 26, agora a Redfall Rapa Vai dar a cara aqui, dá a cara aqui, vem Vem, aqui, aqui agora, vem Ah, o cara, o cara, puxa a Eagle também, mano E véi, o que eu gostei dessa Eagle, mano, é que é 10 balas, né, mano É 10 balas e, mano, uma bala é assim, igual É se eu acertar, né É isso aí que acontece, tá vendo Eu tô sofrendo aqui pra ver se eu acerto E, mano, eu tô de Sakura aqui, mano Um bagzinho lindo desse, do cara aqui, mano Dono da conta Mas não vou de Sakura não, ó o cara ali Tá, ixi, mano, entrou Toma, toma no Kengo, Fox Toma Ixi, mano, última bala, véi Eu pensei que eu ia... Caraca, time Caraca, ai, tá entrando os caras agora pra ajudar, mano Qualquer coisa que eu puxasse... Mano, pera aí Rapidinho, rapaziada Eita, rapidinho eu morro E o moleque ali já sai valendo tudo de AK Bota a cara, vai, bota a tua casinha Putada na bênção do teu peixe aqui, vem Vem, deixa eu pular aqui, ó Enchi, mano, aí o cara subiu ali Toma, toma Tu quer embaçar, é? Quer embaçar, é assim mesmo, mano Não é assim, não Mentira, que pegou, mano Olha, mentira, pegou também, mano Eita Eita Ó o cara aqui, mano Pera aí, calma, mano Vamos ver com calma Toma, moleque Só faixa de tomar uma bala Só faixa de tomar uma bala Toma outra bala aí Ele ia se agachando É bom que quebrou o pescoço É assim, quebrou o pescoço, mano Não se agacha não Agacha não que eu dou bala no Kengo Ó o cara aqui, ó Eita, eita Espinada Eita, espinada Alto, alto, espinada Que aqui, mano Aqui só para acertar a HS Se não É a lógica, né, mano Manda a HS Toma Caraca, o cara pulou aqui, ó Deixa ele descer Aterriza Aterriza, avião Careca, mano É o cara desse tamanho Desobrido Ó o cara Ah, mano Os caras já estão invadindo o base, mano Os caras estão invadindo o base Vamos, time Ó lá Vem, 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 vem Vem, leque Toma Ah, volta não, mano Não dá cara de volta não Que é para tomar É pedir para tomar, mano Eita, mano Eita, mano Rapaz, eu estou com vontade De dar umas balinhas com essa Sakura Mas, rapaz Eu estou com uma vontade Tão grande, mano Toma Aqui, ó Eita, mano Piniello bonito, mano Toma Eita, cara Eu pensei que o cara passou para aqui Mas já pegaram Boa, time Peraí, peraí, mano Calma Ixi, mano Pula não Isso, pula não Eu puxar a Sakura é OP Puxar a Sakura é OP, mano Puxar a Sakura é OP Ó o KDzinho Maneiro Mano, eu acho que eu vou emendar a outra sala, velho Eu vou emendar a outra sala Para o bagulhinho ficar Mano, trazer alguém para ele Que essa arma aqui Trazer pelo menos um bagulhinho grande Não é não, mano Com certeza, mano Vou emendar a outra salinha aqui Dá a cara aqui, mano Toma Toma Vem Toma Cadê o cara aqui, mano? Não Ixi Ó o cara aqui Ó o louco Cegão Ó o louco O moleque Estava apinando tudo ali Eu de costa, mano Quase que eu mato ele ainda Ah, mano O cara entrou meio que dentro da parede ali, mano Ó o louco Ó o louco Toma aqui, ó Ah, pera aí Pera aí, mano Rapidinho Rapidinho Ó, toma Pois eu puxar a saca Tu se lasca, lecão É que eu estou de Eagle, velho Aí fica easy Ó, af, mano Eu ia subir ali, mano Não, os caras vão ganhar Não, mano Não, mano Os caras ganharam, mano Rapaziada Eu vou emendar outra partida aqui Pera que eu venho, beleza? Bora, rapaziada Mano, voltamos aqui, ó Infelizmente Eu não consegui Eu ia tentar achar outro mapa, tá ligado? Mas não deu, velho Não deu Como o server acabou de sair de manutenção Tá ligado? Aí tem muito pouca sala, velho Tem muito pouca sala É, os canais nem Nem tem quase gente, tá ligado? Aí, velho Fica difícil o cara achar uma sala diferente Eu não consegui achar uma sala com pistola Por isso que eu estou fazendo um negócio aqui mais Mais hardcore, tá ligado? Vamos ver se a gente consegue aqui, mano Ó, toma Já pegamos aqui Vai, bora, bora Frenético Frenético, toma Toma Bora frenético assim mesmo Vamos, vamos assim mesmo Que eu estou gostando Vem, dá o pulinho aqui, ó Já dá o pulinho aqui, ó Já pega o moleque ali O outro já saiu Já pega aquele ali também Aí o cara dá o pulo aqui, ó Tenta dar um Um, um, um Não deu não Aí o cara Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não acaba com a felicidade, não, mano Ó, eu vou entrar aqui no meio Bem rapidinho de saco, ó Eide, mano Eu falei Eu vou entrar aqui no meio Dá uma bala andando, mano Não é uma bala de saco, cara Vai, mano Dá o cara ali, mano Ah, mano O cara ficou O cara ficou inivotando, mano Inivotando Tava com medo da Ó, toma Eita, mano Pegamos Não Agora puxa aqui Aff, mano Deu não Cadê o cara ali? Ah, agora eu desço Agora eu desço Dá o reload na pistola Vamos lá Vamos, mano Vamos que vamos Dá o pulinho aqui, ó Ih, mano Ih, mentira, mano Mentira, mano Como é que eu te... Mano, mentira, velho Agora é sério mesmo, rapaz Jogar com ping bom Caraca, mano Não tem coisa melhor não Sério mesmo, mano É bom demais, velho Cê é louco Cê é louco, lecão Ó o cara ali Ixi, mano Ele me viu Ele me viu Ah, mano Ele me viu É GG Agora, mano Sei lá, velho A navio aqui não é de HS Tá ligado? Eu acho mais difícil, mano Porque Agora tem bomba Tem tudo E eu que tô só de pistola Fica osso, mano Aparece um cara aqui Eu sei que tu quer dar o cara aqui, mano Ah, eu falei Eu falei o quê, mano? Eu falei o quê? Mas na hora que eu tiro a mira O cara vai lá e aparece Só uma balinha aqui no meio Só uma balinha aqui de saco Vai, vamos, vai Ih, mano Deu pra encaixar a balinha agora não Ó o cara aqui Ai, mano O cara tá Não, entrou de marcação, não foi? Eu parei de matar Eu parei de matar Foi isso que tá acontecendo O time já caiu Mano Tome Tome pra nunca mais se esquecer Bora Ah, mano Esse cara tá Mano Esse cara Tá de marcação comigo Tô avisando Tá de marcação comigo Ó Vai, dá a cara aí Dá a cara no meio aí, Lecão Vai Ah, mano Dá a cara no meio Pera Tô de saco Pera que o Raval tá Ah, mano Caraca Mano, partiu Vou jogar bem agora Já vou começar a pegar Ó, vou pegar esse moleque aqui no soco Ó Aff, mano O moleque ali acabou com a minha graça Vou jogar Vou jogar com ela aqui agora E não quero mais saber Não quero conversar mais Não conversar mais pra ninguém Já pronto Já começamos Já pegamos um aqui Agora não quero conversar mais não Bora Aff, mano Toma Ai, mano O cara viu O cara viu Sai, sai Sai, mano Sai, sai, sai Ah, mano Não faz isso não O cara viu, mano Eu vou tacar uma granada Eu não tava nem usando a granada Mas eu vou usar a granada agora, mano Vamos usar a grenade A granada mais faz zoada que não sei Olha os caras Os caras ali Os Hs tudo varado Ninguém é mito, mano Toma Vai começar Já voltamos Voltamos pro pico Voltamos pro pico Voltamos pro pico Ixi, mano O louco, mano Ficou um dentro do outro ali Mas eu tava se abraçando os caras Os caras tava se abraçando, mano Tava se abraçando ali, velho Na moral Ficou um dentro do outro Eu não sabia nem o que ia atirar, velho Ah, pegamos ali, ó É longe Mano É pistola, mano Mas não tem a distância A distância que for Eu vou te buscar É, moleque O negócio comigo é assim, ó Olha Tira uma capa Já pegamos ali Já jogamos a granadinha ali Posso que venha ali Já ser recebido bem E ainda bem Valeu, mano Me salvou aqui, velho Sério Boia, boia Boia Eita Eu ia falar boa Aí saiu boia Tá ligado? Porque eu ia falar boa Com bora Aí boia É, moleque Tá ligado como é Os bagulho aqui, não, mano Ô, rapaziada Mano, já tá meio que perto De acabar aí, velho Se tu gostou Deixa aquele likezinho maroto Tá ligado? Porque me ajude muito Ó o cara subir ali Mano, não vai subir não Ó o cara pegando costas aqui Vem, vem Vem Tu acha que tu vai Eita 90 Mano 97, mano Não, não tem condição isso não Rapaziada Deixa teu like aí pra ajudar Mano Eu vou pedir um favor aí a vocês, velho Curta minha página no Facebook Que é muito importante isso, velho Você ficar por dentro das coisas Que acontecem no canal Curta minha página lá no Facebook, mano Beleza Me segue no Twitter Que eu tô começando a usar aquela bagaça Tá ligado? No dia desse aí Eu tirei só pra conversar no Twitter Com a galera Eu respondi lá umas galeras lá No Twitter Mano E é nóis Se você gostou Compartilha esse vídeo pro colega teu Que, mano Vai me ajudar mais ainda E vai, se você não viu meus últimos dois vídeos Cara, eu vou tá deixando dois quadradinhos aí no final E se você quiser dar uma conferida É só esperar aí E você clica em cima de qualquer um O que você quiser ver Que você vai ser redirecionado Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês Falou Fui E até mais Valeu, rapaziada Valeu E aí E aí E aí